No vídeo de hoje eu trago a oportunidade de trabalho na operação logística da Amazon, então roda a vinheta e bora pro vídeo, gurizada! Fala aí, gurizada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago oportunidades na operação logística da Amazon, nessa reta final do ano, operação Black Friday e vendas de Natal. São oportunidades no regime temporário e pode ser muito interessante pra você fazer uma renda aí nessa reta final do ano. São mais ou menos 5.500 vagas disponíveis, então pode ser aí uma excelente oportunidade pra você ingressar no mercado de trabalho. Lembrando que geralmente nessas vagas temporárias, há uma possibilidade ali da galera entrar como temporário, aí o pessoal gosta ali, se interessa por aquele trabalho e muitas vezes acaba efetivando. Então tem essa oportunidade também. E se você não quiser continuar, você simplesmente fecha o contrato ali e você, quando fechar o seu contrato, você parte para outras oportunidades. Então é muito interessante também essa questão de vagas temporárias. Então vamos aqui pra tela do computador que eu vou te explicar certinho como que você faz para se inscrever para essas vagas aí na sua região. Mas antes, se não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal. E não deixe de me seguir lá no Instagram também, onde eu sempre posto notícias e estou acompanhando a sua operação de Black Friday nessa reta final do ano. Então, bora pra tela do computador! Bem-vindos à tela do meu computador e antes de passar o site específico aqui para você se cadastrar para essas oportunidades, deixa eu apresentar para vocês aqui as últimas informações, últimas notícias em relação à operação Amazon aqui no Brasil. Então vamos lá rapidamente. A Amazon abre 400 vagas de fim de ano em Minas. Saiba como se inscrever. Então, a ideia é que 50% das vagas na região de Minas sejam preenchidas por mulheres e as vagas também para pessoas com deficiência. Então, muito interessante essa situação lá para a região de Minas Gerais. Beleza? Outra notícia aqui rapidamente. A Amazon abre mais de 5 mil vagas de empregos temporários para Black Friday, que é o assunto deste vídeo aqui. Outra notícia aqui rapidamente. A Amazon abre 370 vagas de emprego temporário em Pernambuco. São mais de 5,5 mil no Brasil. Na região Nordeste, a marca pretende abrir 570 vagas de empregos temporários. Então, galera do Nordeste aí. Outra notícia aqui rapidamente. A Amazon abre 200 vagas temporárias no Ceará para os meses de novembro e dezembro. Os interessados nas oportunidades podem se cadastrar até o dia 16 de novembro pela internet, no site da Amazon, na aba Trabalho Conosco, que eu já vou explicar para vocês. Então, mostraram. É muito interessante você se atentar às datas, ok? Então, é somente até o dia 16. No caso, na próxima terça-feira, tá? Então, não vai comer mosca aí. Corre lá, assim que você assistir o vídeo aqui, e já faz o seu cadastro para você estar se cadastrando para essas oportunidades, ok? Pois isso é por tempo limitado, beleza? Então, fica ligado aí. Então, gurizada, qual que é o site aqui? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, os links úteis para você ter acesso, ok? O site é isso aqui, ó. Oportunidade de Trabalho na Amazon. Nossas exposições oferecem salário e benefícios competitivos. Oportunidades de carreira e muito mais. Então, aqui fala um pouco sobre a empresa, sobre as áreas de atuação, né? Que é controle de estoque, conferência de encomendas, separação de mercadorias, emissão de notas fiscais, movimentação e armazenagem de materiais, carga, descarga e expedição de materiais, reparos e manutenção de máquinas e equipamentos, organização e conservação de produtos, reparo, confecção e distribuição de materiais, componentes e equipamentos. Então, pessoal, como vocês puderam notar aqui, geralmente, inclusive nas fotos aqui, ó, já dá para você ter uma ideia, são vagas específicas para operação logística, ou seja, dentro dos galpões logísticos da Amazon, beleza? É basicamente essas vagas aqui. Então, já vou passar para vocês, inclusive, quais são as cidades em que tem essas vagas disponíveis, tá? Deixa eu voltar aqui na primeira matéria que eu tinha deixado selecionado aqui, que é um resumão aqui, ó, total de vagas, tá? São 3.100 vagas em São Paulo, 370 vagas na região de Minas Gerais, 700 vagas no Rio de Janeiro, 660 no Rio Grande do Sul, 570 no Nordeste, 200 no Ceará, 370 em Pernambuco e outras 100 no Distrito Federal, beleza? Então, voltando lá, então vocês podem notar que aqui tem o estado, neste lado, e aqui tem as cidades, tá? Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Betim, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Cajamar, Guarulhos e São Paulo, beleza? Então, basicamente, está tudo resumindo aqui nessa tela. Então, você vai pegar aqui o seu estado e a sua região, no caso aqui, digamos que você more mais próximo de Fortaleza, tá? Você vai clicar nesse link aqui, ó. Cada link desse aqui vai direcionar você para uma página diferente, que é para a empresa responsável pelo recrutamento na região, ok? Então, eu abri algumas aqui só para mostrar para vocês, tá? Mas, basicamente, o passo a passo é esse, tá? Eu vou deixar esse link específico aqui na descrição do vídeo. Você vem aqui, escolhe o seu estado, a sua região, e você vai clicar aqui do lado, vai direcionar você para a página, você vai criar um cadastro na página, você vai fazer um login, e-mail, senha, aí você vai enviar o seu currículo, tá? Isso é igual para todos os sites, tá? Então, pode ficar tranquilo que todos os sites aqui que você acessar através desse site aqui são sites confiáveis, ok? Lembrando que é muito importante você realizar o seu cadastro somente em sites oficiais das empresas. E se você receber um e-mail, uma mensagem, te cobrando alguma coisa, um pix, uma TED, dizendo que você tem que realizar um curso específico, que você tem que pagar para você se inscrever para alguma vaga, pode ter certeza que isso é golpe, e eu já alertei a galera aqui nos vídeos anteriores, e estou relembrando, porque nessa época de Black Friday também, há muitas vagas fakes, muitos golpes. Então, fiquem atentos a esses detalhes aí. Então, alguns sites que eu abri aqui rapidamente, são vários sites, tá, pessoal? São várias cidades aqui, ó, como vocês podem notar, são vários links, tá? Eu não vou abrir todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu abri alguns aqui, tá? Bem aleatórios. No caso desse aqui, ó, que é o site do ID Logistics, você vai abrir e de cara já vai ter as vagas aqui, ó, gerenciamento de risco, gestão de estoque, operações. Então, aqui já diz a cidade, ó, Extrema Minas Gerais, Valinho, São Paulo, Brasília, Distrito Federal. Então, aqui, ó, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Então, você simplesmente vai clicar aqui na sua região, ok? Vamos pegar um bem aleatório aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, em relação a... Ah, tem recursos humanos, também são várias áreas, tá, pessoal? Não é somente específico o... Vagas no Galpão Logístico, tá? Tem como... Tem vagas aqui como saúde, meio ambiente, segurança, assistente de recursos humanos, então... Tem algumas vagas para o administrativo também, tá? Mas vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui... Vamos ver... Controlador de estoque, tá? Um bem aleatório aqui. E eu vou abrir aqui só pra mostrar pra vocês, beleza? Basicamente, você escolhe aqui, não tem muito segredo. Então, abrindo aqui, Operações, Valinhos, SP, já vai te dizer aqui sobre a oportunidade. Então, aqui, ó, requisitos, ó. Ensino médio completo, pacote office básico, formação de operador de empilhadeira, experiência na função, o que oferecemos. Salário compatível ao mercado, assistência médica, válida alimentação, enfim. Aí, eu vou deixar pra vocês. Então, já vai ter um botão aqui escrito aqui, ó, envia seu currículo, tá? Vou clicar aqui pra mostrar pra vocês. Basicamente, todos os outros sites é o mesmo sistema, tá, pessoal? Não tem muito segredo, tá? Então, aqui, ó. Você vai digitar um e-mail, tá? Vou colocar um e-mail aqui. Aleatório. Gmail. Opa, tá errado. Aqui. Você vai digitar seu e-mail, tá? E vai clicar em continuar, beleza? E aí, você vai digitar seu e-mail novamente, você vai colocar seu primeiro nome, seu sobrenome, você vai criar uma senha, vai clicar aqui, ó, concordo com os termos e condições, e vai em continuar. Ou seja, você vai criar um cadastro no site, ok? Um login pra você acessar o site, pra você acompanhar ali o processo seletivo, ok? Lembrando que é muito importante você registrar um e-mail que você tem acesso pra você receber as notificações, ok? As novidades. Então, basicamente, é isso. Pegando um outro site aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então, tem aqui o site também da Kairos RH. Vai ter as vagas aqui, ó. Assistente auxiliar de logística, vai ter a cidade, o operador de empilhadeira, técnico de segurança, analista líder de logística, cara, são várias vagas. Pegando outro site aqui também, que é o site da ADECO. Então, aqui, ó, analista comercial, analista de campo, cara, muita coisa aqui. Não vou poder mostrar um a um pra vocês. O interessante é que você entrando nesses sites aqui, também vocês vão ter acesso a outras oportunidades e outras operações, tá? É só você buscar aqui que você vai encontrar alguma coisa, tá? Eu tinha encontrado até algumas vagas aqui pra operação Mercado Livre, tá? Então, aqui, ó, arrumador de palete, assistente operacional pra Joinville, Santa Catarina. Então, tem a cidade, no certinho, você clica na vaga e se cadastra, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não vou realizar o cadastro aqui, pois são vários sites, várias vagas, tá? A ideia, como eu já expliquei pra galera aqui, é trazer pra vocês aqui a dica e vocês correrem atrás, tá? Então, basicamente, é isso. Vou deixar esse site que vocês estão vendo aqui, link na descrição. Você procura aqui o seu estado, a sua cidade, você vai clicar no link aqui onde diz aqui aplique agora, vai direcionar você para o site e você vai realizar o seu cadastro, ok? Então, basicamente, é isso. Boa sorte a todos e amanhã trago mais um vídeo aqui no canal voltado pra galera das entregas, ok? Amanhã eu vou trazer o Porto Mudadas aqui pra você que quer agregar o seu veículo e pra você que também quer trabalhar com entregas por aplicativo, ok? Então, um vídeo bem completo, vai ser bem interessante pra galera das entregas pra aproveitar essa operação de entregas Black Fighter aí pra fazer uma renda nessa reta final do ano. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu salve, grande abraço, vou ficando por aqui, valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!